Com o final do Arco de Wano e os Mugiwaras tendo sido aqueles que obtiveram êxito em derrotar dois Yonkuls, juntamente com toda a aliança, cada um dos Mugiwaras ganha uma nova recompensa. Nesse vídeo aqui nós vamos comentar cada uma delas e explicar como cada Mugiwara ganhou essa recompensa e se ele mereceu ter essa recompensa. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Aproveita e comenta o que você achou dessas novas recompensas. Acha que deveriam ser maiores? Que deveriam ser menores? Quais as recompensas você daria para os Mugiwaras? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando pelo Chopper, nós temos o Mugiwara menos favorecido. Todos os seus feitos são deixados de lado porque ele tem uma cara fofinha. E por isso ele tem a menor recompensa do bando. Sua recompensa não reflete os seus atos ou os seus feitos. Agora no arco de Wano, ele não teve um inimigo para lutar num x1. Mas foi de fundamental importância durante todo o arco. Primeiro combatendo as pragas do Queen. E agora, durante a guerra de Onigashima, ele foi efetivo utilizando seu power-up de ficar 30 minutos em seu Monster Point para segurar o Queen por algum tempo. Mesmo que o Queen estivesse só brincando com ele. Ao final desse arco, ele teve um aumento de recompensa de 100 berries para 1000 berries. Mesmo que seja um aumento muito pouco, em proporção já é um aumento absurdo. Porque suas outras recompensas são 50 berries e 100 berries. E essa agora foi para 1000 berries. Então, em proporção, foi um aumento absurdo. Mas mesmo assim, sua recompensa é muito baixa. Os próximos 4 Mugiwaras tiveram um aumento de recompensa equivalente. Eles tiveram ali um aumento de 300 milhões de berries cada em sua recompensa. Assim como todos os outros Mugiwaras tiveram de 50 milhões depois dos eventos de Dresrosa. Então aqui, cada um desses 4 tiveram um aumento de 300 milhões de berries na sua recompensa. Mas, eles tiveram peitos dentro do arco que nós vamos comentar aqui. Primeiro nós temos a Nami. Ou em seguida nós temos a Nami. Durante a guerra de Onigashima, ela participou efetivamente. Ela não derrotou um inimigo num X1. Ela teve uma grande ajuda. Mas seu inimigo também era muito forte. Ela enfrentou a Uchi com a sua zona ancestral. Mesmo assim, a Nami conseguiu derrotar a Uchi ou conseguiu finalizá-la. Utilizando seu power-up, que é o Zeus, dentro do seu Climatact. Que agora faz com que todos os seus ataques possam ser direcionados ao inimigo. Até acertá-lo como um acerto definitivo. E aí, no final, ela acabou vencendo essa batalha. Por isso, ela teve um aumento de recompensa de 66 milhões de berries para 366 milhões de berries. Um aumento ali equivalente aos próximos da lista. Pro Brook, nós temos que ele também teve um aumento de 300 milhões de berries na sua recompensa. Ele imitou muito no arco de Holy Cake. E por isso, nesse arco de One, ele ficou meio apagado. Ele também não teve um inimigo para derrotar num X1. Por mais que a gente quisesse uma batalha musical contra o Abu, mas essa batalha não aconteceu. Dentro da Guerra de Onigashima, ele agiu mais como um suporte para a Robin. Enquanto ela lutava contra o seu inimigo num X1, ele acabou impedindo com que outros inimigos pudessem interferir na batalha da Robin. Ele foi meio que um guarda para ela. E por isso, sua recompensa aumentou de 83 milhões de berries para 383 milhões de berries. Um aumento aí, um aumento igual. Um aumento só por ele fazer parte do bando. E não por um feito em específico. Mais um, nós temos o Frank, que também pode ser considerado como tendo um aumento de recompensa que não equivale aos seus feitos. Ele acabou derrotando um dos Tobiropos de maneira relativamente fácil. Ele não teve uma ferida ali, ou não foi até o limite para conseguir vencer o seu inimigo. Mas venceu utilizando a sua tecnologia e muita inteligência. Para no final, finalizar o seu inimigo com seu Radical Bimo, que é um dos ataques mais poderosos de One Piece. E mesmo assim, ele não teve um aumento que equivale a esse feito. O feito de ter derrotado um Tobiropo que estava disputando com as calamidades para tomar o seu posto. E por isso, sua recompensa aumentou de 94 milhões de berries para 394 milhões de berries. Um aumento só por fazer parte do bando, ou por ter participado dessa guerra. Mas se for contar o seu feito de derrotar o seu inimigo num X1 de maneira fácil, ele deveria ter uma recompensa muito maior. Coisa que ele não tem. Acima do Frank, nós temos o Godusop, que também teve um aumento de 300 milhões de berries só por fazer parte do bando, ou por ter feito parte dessa guerra. Ele não teve um inimigo para derrotar num X1. Na verdade, ele teve, mas não conseguiu derrotar, porque ele não ganhou um power-up para lutar nessa guerra. Ele lutou contra o Peijuan, mas acabou não conseguindo vencê-lo. Quem conseguiu vencê-lo foi a Big Mom. Mesmo assim, a gente pode considerar que a sua participação nessa guerra foi meio apagada. Ele não teve um momento de superação, um momento para derrotar um inimigo, ou um momento que mostrasse que ele realmente estivesse efetivamente naquela guerra. E pode ser que o outro esteja guardando isso para os arcos futuros. Mesmo assim, por já ter uma recompensa de 200 milhões de berries, adicionando mais 300 milhões só por participar dessa guerra, ele foi para 500 milhões de berries, concretizando mais uma das suas mentiras, ou uma das mentiras relacionadas a ele. Porque, dentre os Mugiwaras, ele foi o primeiro homem a valer 500 milhões de berries lá em Dresrosa. O Doflamingo deu essa recompensa para ele, e o Luffy, ou nem o Luffy, não teve essa recompensa durante aquele arco. E como essa mentira está relacionada ao Usopp, ela veio a acontecer agora. E ele tem 500 milhões de berries como recompensa. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Agora, chegando no pelotão de cima, nós temos os personagens que realmente mereceram as recompensas que eles têm. Começando pela Robin. Dentro desse arco, ela teve um grande feito, que foi derrotar uma Tobiroco de maneira não fácil, mas de maneira absoluta. Ou de maneira efetiva. Porque ela realmente se impôs dentro daquela batalha e ela não foi levada até o limite ali entre a vida e a morte para que ela conseguisse vencer. Como normalmente a gente vê o Zoro, por exemplo, fazendo. Ela teve que utilizar todas as suas habilidades, utilizar um novo Power Up que ela adquiriu, que foi a sua forma Demon. E no final, ela acabou derrotando a Black Maria e acabou conseguindo vencer a sua batalha. Não só isso, ela agora faz parte do bando de unionkou. E, até o momento, porque o governo mundial não sabe que o Sukiaki está vivo, ela pode ser considerada a única pessoa capaz de ler os poneglyphs. Então, ela representa um grande perigo, agora que os Mugiwaras têm três, Road Poneglyphs, e o Luffy está próximo de se tornar o rei dos piratas, chegando na última ilha. E vai ser ela que vai dar essa informação. Por isso, a sua recompensa agora teve um aumento absurdo. Muito melhor do que os aumentos anteriores. Porque sua primeira recompensa foi válida. Uma criança com 79 milhões de beris é muita recompensa para uma criança. Mas depois que ela entrou para o bando dos Mugiwaras, só foi aumentada para 80, aumentou 1 milhão de beris. E depois dos eventos de Dresorossa, só foi aumentado 50 milhões de beris. Então, meio que não refletiu o nível de periculosidade que ela representava. Agora, ela teve um aumento absurdo, indo para 939 milhões de beris. Um aumento de mais de 800 milhões de beris. Um aumento absurdo na sua recompensa. Mais um, nós temos o Sanji, que agora tem a quarta maior recompensa do bando. Ele ganhou essa recompensa por participar da Guerra de Onigashima, e também pelos feitos que ele teve durante essa guerra. Primeiramente, ele lutou contra o Peijuan, e se sobressaiu. Depois, ele lutou contra o X-Tray, que também teve alguma vantagem, mas a batalha nem aconteceu direito. Durante a Guerra de Onigashima, ele teve como inimigo, ou num X1, ele teve ali o Queen, e acabou vencendo no final. Mas ele só venceu depois de despertar os seus genes. genes absurdos que deram um power-up absurdo para ele, e ele conseguiu vencer no final. A gente também pode considerar que ele já tinha um aumento de recompensa em Holy Cake, que os outros Mugiwaras não tiveram, e isso fez com que ele tivesse uma recompensa bem grande. Não uma recompensa que os fãs dele queriam, porque a recompensa dele está menor que a do Jinbe, menor que a do Zoro. Mas ele também teve um aumento de recompensa absurdo. Sua recompensa passou de 330 milhões de Beris para 1 bilhão e 32 milhões de Beris. Uma recompensa absurda, que ainda é menor que a do inimigo que ele derrotou, mas é porque os Mugiwaras ainda estão na sua jornada para o Luffy se tornar o rei dos piratas. E até o final da jornada, eles vão ter recompensas que ultrapassam as recompensas de todos os outros comandantes. Seguindo, nós temos o Peixão do Bando, ou o Tubarão do Bando, que é o Jinbasu. Ele agora tem a terceira maior recompensa do Bando, e ele só ganhou essa recompensa por participar dos eventos de Wano, ou de Onigashima. Ele entrou para o Bando dos Mugiwaras nesse arco, é um Shichibukai entrando para o Bando de um Supernova, e o Luffy agora acabou se tornando um Yonkou, então ele faz parte do Bando de um Yonkou. Mas dentro do Arco de Wano, ou da Guerra de Onigashima, ele acabou derrotando o Hussu de maneira relativamente fácil. Ele não teve grandes perdas durante esse arco, e continuou lutando depois que derrotou o seu inimigo. Como ele tinha uma recompensa maior que a do Sanji, que era de 438 milhões de beris, é um Eishichibukai, que agora entrou para o Bando de um Yonkou, e ele também não teve um aumento de recompensa depois dos eventos de Holy Cake, ele teve um aumento de recompensa absurdo, ultrapassando o Sanji. E aí ele tem uma recompensa agora de 1 bilhão, e 100 milhões de beris, uma recompensa ali poucos milhões maior que a do Sanji, não é muita coisa, mas ainda assim, ele tem a terceira maior recompensa do Bando agora. Como a segunda maior recompensa, nós temos o Zoro, que pode até ser considerado por várias pessoas, como o vice-capitão do Bando, e o braço direito do Luffy. Ele ganha essa recompensa por participar dos eventos de Wano, e também da Guerra de Onigashima, sendo um dos principais vetores da derrota de dois Yonkou. Durante esse arco, a gente pode considerar que ele teve como power-up a Ema, que fez ele evoluir, e aí ele aprendeu o Hewou. Mas ele também participou da batalha contra dois Yonkou, onde nós tivemos Super Novas vs Yonkou, que eu já comentei essa batalha aqui no canal, e se você ainda não tiver assistido, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e no card aqui em cima. Mas também defendeu o golpe mais forte do mundo de One Piece, lançado por Kaido e Big Mom por poucos segundos. E depois de se recuperar, ele acabou despertando o haki do rei durante a sua batalha contra o King, e no final acabou vencendo uma das calamidades do Kaido. Ele subjugou um comandante de Yonkou, sendo comandante de outro Yonkou. E por isso a sua recompensa teve um aumento absurdo, indo de 320 milhões de beris para 1 bilhão 101 milhões de beris. É só 1 milhão a mais que o Jinbe, mas ainda assim continua sendo a segunda maior recompensa do bando. Uma recompensa que é para o cara que é o braço direito do rei dos piratas, e também pode ser considerado seu vice-capitão? Não sei. Chegando no topo dessa lista, nós temos o Lufão, que agora é considerado um Yonkou, e teve um aumento de recompensa absurdo durante esse ar. Mesmo que esse aumento não seja proporcional a todos os seus feitos, e mesmo que ele tenha recompensa igual a outros personagens, tendo um aumento proporcional menor do que esses outros personagens que estão ao seu lado, que nesse caso são Lao e Kichi. Durante todo esse arco de Wano, Luffy evoluiu bastante para se tornar um Yonkou, ou para derrotar um Yonkou, que no caso foi o Kaido. Primeiramente, depois que ele foi derrotado, ele aprendeu a utilizar o Hiwo. Depois de utilizar o Hiwo, ele aprendeu a revertir os golpes. Com o Haki do Rei, se tornou muito mais forte. Ele bateu de frente contra Kaido, contra Big Moon, e mesmo depois de ter sido derrotado várias e várias vezes pelo próprio Kaido, ele sempre voltou e acabou evoluindo ainda mais, despertando a sua Akuma no Mi, que foi revelada não ser a Gomu Gomu no Mi, mas sim a Hito Hito no Mi, modelo mítica de Nika, e aí ele acabou conseguindo vencer no final. Com isso, nós temos que o Luffy agora é considerado um dos Yonkou's, ele tomou o posto ou de Kaido ou de Big Moon, e agora ele tem uma recompensa, ou teve um aumento de recompensa de 1 bilhão e meio, para 3 bilhões de Iberis. Um aumento de recompensa absurdo para o cara que despertou o Komunika, e que agora vai se tornar o Rei dos Piratas, mas que atualmente pode ser considerado como um dos Yonkou. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figures do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figures do exterior, para o Brasil com prete grátis, e são estátuas que nem aquelas ali, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nesse lufão aqui. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras para decoração, ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, muito bem feitas, você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10, Você utiliza lá o Rope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro, e cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis, e as figures são originais. São figures, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já deixa aquele likezão, e comenta aqui embaixo, o que você achou das novas recompensas dos Mugiwaras. Eles tiveram feitos absurdos, ou suficientes, para terem esse aumento de recompensa. Alguns personagens deveriam ter recompensas maiores que outros. Já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo, e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, e esperar por mais vídeos de One Piece, e vários outros animes. Eu estou deixando aqui na tela final, dois vídeos sobre outros animes, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço, e valeu!